E emplacou o jogador da seleção da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Claudinho, autor da assistência do primeiro gol da partida, foi eleito o melhor da sua posição. A votação, que é aberta aos torcedores, foi definida através das redes sociais da Série B do Brasileirão.